Não tem calor nem carga pesada demais para essa galerinha aí. Por aqui todo mundo tem prazer em ajudar. A causa, então, é mais do que nobre. A gente tomou o espaço dos animais, né, então a gente podia ajudar eles. Teve as queimadas, aí tudo, a gente podia ajudar eles um pouco com as medicações que os veterinários dão para eles, aí as frutas para alimentar. O grupo conseguiu espaço nessa escola que no bairro Copa Vila está desde sexta-feira arrecadando alimentos. Já são duas toneladas que vão direto para Corumbá para alimentar os animais que estão em situação crítica por lá. As queimadas desse ano, elas saíram fora do controle. Todo mundo está comovido com a situação que o Pantanal está passando nesse momento, os animais. E por conta disso, nós fizemos essa campanha, que foi uma forma que nós encontramos de poder ajudar os animais no Pantanal. E a seleção dos alimentos também é estratégica. Ela foi pensada nos benefícios e nutrientes que os animais mais precisam agora. Na dúvida, está tudo escrito aqui no cartaz, olha só. Maçã, laranja, banana, melancia, abacaxi, mamão, milho, melão, goiá, abacaju, chuchu e ovos. São frutas que são ricas principalmente em água, uma vez que o clima está muito seco e os animais ficam desidratados. E aí essas frutas, além de alimentar, já hidratam os animais. As doações dessa ação já vão para Corumbar nesse início de semana, mas o grupo vai organizar outras. Para saber onde, como ajudar, é só acessar o perfil deles no Instagram. E voluntários também são bem-vindos, tá? Especialmente de parceiros que possam ajudar na logística, no transporte desses alimentos. É só acessar o perfil deles no Instagram.